Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Kohl Hoje está um pouco tenso o negócio aqui, eu não sei se vocês estão sabendo o tal do furacão Milton Está para chegar amanhã, bem no dia do meu aniversário, gente É o Birthday Hurricane, Hurricane Birthday Ninguém merece, parece que está a categoria 4, não sei se já mudou para 5, espero que não, espero que perca força Já passamos por alguns aqui, mas esse está um pouquinho mais tenso o negócio Nos mercados já não tem quase mais nada, então nós estamos pela fé, porque o nosso Deus diz para não temermos essas coisas Ele está no controle de tudo, mas temos que nos cuidar, nos preparar, né? Enfim, está tudo sob controle de Deus e vamos seguindo então esse relato aqui, se preparem, gente Eu não lembro dos detalhes, mas eu sei que eu já recebi ele já faz um bom tempo e eu não li ele até hoje Teve uns dias atrás que eu fui imprimindo, até aconteceu de eu ler relatos 1 ou 2 que eu já tinha lido antes aqui no canal Vocês me avisaram, mas foi também vontade de Deus, porque as pessoas que assistiram de novo foram abençoadas e me mandaram mensagem no privado Foi confirmação de Deus E hoje eu estou aqui para ler esse que eu nunca li e que eu já recebi há um tempão Se não me engano, olha aí, foi em outubro, olha gente, outubro de 2023, quase um ano Vai fazer um ano, porque ela mandou, foi numa quinta-feira no dia 12, dia das crianças Olha, eu só vi porque está escrito aqui Olha, bom, é tudo na hora perfeita, chegou o momento de ler esse relato Ele não é muito curto não, também não é tão gigante, mas ele é maiorzinho do que normalmente eu tenho lido aqui no canal Vamos lá Estou enviando esse e-mail com um ato, com um ato de socorro Uau, e eu já não aguento mais e talvez só a senhora possa me ajudar Ou pelo menos me ajudar a enxergar a realidade Eu conheci o seu canal através do meu marido e ela põe entre parênteses Logo vai perceber o porquê Eita, deve ser mais um daqueles narcisistas que vê meus vídeos e fica louco E ela falou assim, vou contar a história desde o início Olha aqui, gente, esse início Conheci o seu canal através do meu marido Logo vai perceber o porquê Eu venho de uma família bem quebrada Cresci vendo a minha mãe apanhar do meu pai, que era alcoólatra E desde que me entendo por gente, via discussões Ele me proibia de ir nas festinhas de aniversário dos meus amiguinhos da escola E depois, quando fui para o segundo grau, me ameaçava que iria me tirar da escola Se eu não fizesse as tarefas de casa A minha mãe tem outros dois filhos, meus irmãos, de outro casamento E ele odiava eles Não me deixava ter contato nem com eles, nem com a família da minha mãe E eu logo fiquei adolescente e comecei a me revoltar Fugi de casa várias vezes, até que numa dessas fugas a minha mãe não aguentou mais e foi comigo Gente do céu, faz tempo que a gente não vê um relato desse aqui, nesse sentido, hein Eu tô arrepiada já Eu lembro que uma vez um rapaz falou Eu tô arrupiado, eu tô todo arrupiado Toda vez que eu falo arrepiada eu lembro dele Eu tô arrupiada Eu tô arrupiadíssima aqui já, gente Estou enviando esse e-mail como um ato de socorro Eu já não aguento mais E talvez a senhora possa me ajudar Ou pelo menos me ajudar a enxergar a realidade Gente, imagina como ela estava Me desculpa Na verdade eu não tenho nem... Tudo terá a perfeita de Deus, tá? Então assim, eu não sei nem se ela vai estar aqui pra assistir Pra ouvir o relato dela Mas eu vou falar o que Deus falar ao meu coração Independente de eu ter lido ou não antes, gente, não sou eu Deus com certeza providenciou o que ela precisava, né? E as pessoas certas ali no momento que ela mais precisou Eu tenho certeza disso Glória a Deus por esse relato Gente do céu, que história é essa? A conhecer o canal, o meu canal, através do marido E contando um pouco da infância Que pai abusivo Uma coisa muito forte e importante que eu tenho percebido aqui Nos relatos das vítimas Sobreviventes em relacionamentos abusivos Vem de uma história de um pai que batia na mãe E alcoólatra Vários, mas a grande maioria mesmo, viu? Isso é algo pra se observar Acabou gerando codependência na vida dessas mulheres Olha isso A mãe dela acabou fugindo junto com ela Porque não aguentou mais esse homem Meu pai Com a mala e a coragem para outra cidade Próxima aonde os meus irmãos moravam E foi nessa cidade que eu conheci o Dito Cujo Hum, com 17 anos Eu e uma amiga minha estávamos voltando do cinema E começou a chover Para nos abrigar, paramos num bar E resolvemos ficar lá até passar um pouco a chuva E ele estava lá com um grupo de amigos Logo foi se engraçar pra cima da gente Mas a minha amiga logo deu um travão nele E disse que éramos namoradas Meu pai do céu Era mentira Mas pra travar aquela situação Ela disse isso Eu naquela época me dava com homens e mulheres É interessante isso aqui Será que ela é bissexual? Ele esperou que minha amiga fosse ao banheiro E veio em mim A mais fraca E insistiu para eu dar meu telefone E naquela noite Acabei por dar o meu telefone pra ele E ela escreve Meu maior erro Olha só o que ela observa aqui Ele esperou a minha amiga ir ao banheiro E veio em mim Pois era a mais fraca E insistiu para que eu desse meu telefone E eu acabei dando Gente, acabou dando Quem já viu outro relato vai rir comigo Dando o que? Meu bom dia, gente Aí ela fala assim Passado um ou dois dias Ele começou a me mandar mensagem Eu mal respondia Enrolava Dava desculpa de que estava mal com a minha família E minha mãe A minha mãe não deixava eu sair Enfim Eu falei um monte de coisa Dei desculpas Passou um mês direto Mandando mensagem Insistindo Até que um dia Não sei o que me deu na cabeça E eu acabei aceitando E comer um hambúrguer Um cheeseburger Vai com ele Ela colocou um hambúrguer Sem o queijo Saímos Ele me pegou Num lugar mais afastado Da minha casa E fomos comer Até aí Tudo bem Depois eu pedi Para ir embora Para casa Pois naquela época Eu estudava de manhã E ele disse que sim Só que no caminho Ele desviou Completamente do caminho Da minha casa E foi para a porta Da casa dele E começou a me mostrar O bairro dele A loja dele E foi naquela De mostrar Que ele tinha Boas condições financeiras Porque o bairro Que ele morava Era de classe média E o que eu morava Não Pois bem Morri de medo De ele fazer alguma coisa comigo Mas no fim Ele só me levou Para casa mesmo Ainda bem Ele era muito brincalhão Tentava fazer piada Com tudo Mas a impressão É que ele gostava De aparecer A primeira impressão Que ficou Foi essa Para mim Passando os dias Ele enviava mensagens Sempre quase todo dia Insistia para encontrar comigo E eu fui cedendo Na segunda vez Que saímos Ele me deu Um presente inesperado Uma caixinha Toda enfeitada E bonita E lá tinha um cartão De memória Com músicas Que ele disse Que tinha gravado A pensar em mim E que eu ia gostar muito E na época Eu tocava violão Guitarra E amava música E me deu também Um fone de ouvido Daí já comecei A achar aquele homem Diferenciado E fui cedendo Mais e mais Resumindo Passando um mês Mais ou menos Ele me pediu em namoro E depois desse primeiro mês Eu queria fazer uma tatuagem E falei para ele Da minha vontade Para pedir opinião E ele logo disse Que conhecia um tatuador ótimo E me levou lá Eu fui para fazer um orçamento Para ver quanto ficaria E para minha surpresa Ele já tinha combinado tudo E eu fiz A tatuagem Que eu queria Bem grande Na coxa E na época Custou mil e duzentos reais Era bastante caro E detalhe Eu era menor de idade Fiz a tatuagem Minha mãe quase infartou Quando viu Mas tudo bem Olha Aqui já tem vários pontos Interessantes E importantes De deixar aqui no relato Vamos focar nos detalhes Olha aí Ele começou a fazer O espelhamento Começou a Falar de coisas Que ela gosta Dar presentes Que tinha tudo a ver com ela Ela gostava de música Deu até um fone de ouvido Já fez aquela surpresa O love bomb Você já falou Gente Onde estava esse homem Que eu não vi Por que eu demorei tanto Para abrir as portas Que príncipe é esse Você nem pensou Em falar da tatuagem Ele já estava lá Com tudo resolvido Já pagou Já fez Que homem é esse Né Realizando os sonhos Assim Sem nem você pedir Desse jeito E ela foi confiando Mais e mais E mais Ele já estava com a mente Pronta para atacar mesmo E você na ingenuidade Né E ela disse Seguimos normalmente Mas eu sentia Que tinha algo de errado ali Não sei explicar Mas ignorei isso Sempre tem esse detalhe Né Nossa intuição As bandeiras vermelhas Estão sempre lá Não posso deixar de mostrar Isso aqui é Bem importante Olha quantas Né Quantas bandeiras Quantos sinais Já logo no início Eu sou uma pessoa Muito quietinha Mais tímida Mas também Sou muito observadora Ele tinha um amigo E um dia Estávamos no apartamento dele E eu fui ao banheiro E eles estavam falando E eu ouvi a conversa O amigo dele perguntava Como que ele estava comigo Né E falou o meu nome Eu vou chamá-la de Tati Ele perguntando Como que ele estava com a Tati E aí ele respondeu A um ou a dois Gente Nisso meu coração acelerou E eu não quis acreditar Mas manti a postura E saí do banheiro Eles logo disfarçaram E seguiu tudo normal Normal aonde Ele já ali Falando Quem é a Tati Uma Tati e dois Tem duas no pedaço Nisso eu já tinha Tido relações com ele Mesmo sendo menor de idade E eu vim a descobrir Que ele tinha mentido A idade dele pra mim Porque vi a identidade dele Ele me disse Que tinha 30 anos Mas na verdade Já tinha 46 E eu recém feito 17 Meu pai do céu Que que é isso É um avô 17 27 37 Quase 30 anos De diferença Gente isso não é normal Sabe o que parece Que acontece muito Quando Vítimas de pais abusivos Se relacionam com homens mais velhos Assim É porque normalmente O trauma veio desse pai Não teve o amor Não teve a presença Não teve o cuidado do pai Então de certa forma Busca nesse homem A figura do pai O amor de um homem Pra representar esse pai Só que tudo isso é inconsciente Né? E ela falou Achei Aquilo muito mal Mas relevei Porque ele me tratava tão bem Parecia um sonho Exato Ó Já teve a bandeira vermelha Desse amigo Ele falando Tem duas Tati Agora mentiu a idade Já viu que é mentiroso Antes disso Cadê aqui a outra história Que é uma atrás da outra Gente Eu já até me perco É... Sentia já que tinha algo de errado A tatuagem lá que ele pagou Tudo Um príncipe Um belo dia Recebo uma mensagem No meu facebook De uma tal de Tati E me perguntou Se eu conhecia o fulano E o que eu era dele Eu inocentemente Falei a verdade Que eu era namorada dele E aí o meu mundo caiu Ela me contou Tudo por menores As vezes que ela estava com ele Aí eu pude ver as mentiras Até mentir Que estava com a mãe no hospital Para me dar o perdido Ele disse E ela coloca Coitada Eu fui confrontá-lo Com aquela situação E no começo ele mentiu Disse que eu estava louca Típico, né? Ela coloca assim Aí terminei com ele E mandei ele sumir da minha vida Fiquei arrasada Triste E profundamente magoada Ela tinha o mesmo nome que eu E isso pra mim Foi traumatizante E acha que ele sumiu da minha vida? Ela põe um ponto de interrogação Não! Me ligava o dia todo Inventava desculpas Dizia que eu que vim depois dela E que ele era inocente E ela amada a história Por ter ido me contar E eu ali magoada Triste E sem nenhuma estrutura Para me apoiar Fui cedendo Minha mãe não sabia de nada Na época Gente, olha aqui O traste das trevas Mais um Ligava pra ela Inventava desculpas Dizia que eu vim depois dela E que ele era inocente E ela amada a história Por ter ido me contar Olha O problema O ruim Não sou eu que te traí Que tô com você E a outra Né? Porque você já sabia Porque ele falou Zoando com a minha Qual? A um ou a dois? Olha só Cafajeste Né? Mal caráter Promíscuo Você novinha Ainda cheia de traumas Ele conseguiu Na lábia Te convencer De novo A sua mãe Nem sabendo da história Nem sabendo de nada Gente Assume Cara de pau Narcisista Sujo Né? Mentiroso Ela que ia amar Olha Porque se ela não te contasse nada Você não ia ficar sabendo Que tava tudo lindo Eu, você e ela Sem ninguém saber O mundinho Que eu criei Ela que veio estragar Vamos continuar Como se nada Tivesse acontecido É, o problema é ela Não sou eu não Não sou eu Que sou um mau caráter Sujo Das trevas E ela fala Até que com muito custo Fomos voltando E ele foi se mostrando Arrependido Uhum Uhum Nisso eu estava Com o celular dele Porque ele tinha a mania De deixar comigo O celular e a carteira Para quando saíssemos Eu pagar as coisas Com a carteira dele Ela põe entre parênteses Na época eu não tinha dinheiro Só estudava E fui ao banheiro E como sabia A senha Fui no WhatsApp Meu maior erro Vi coisas tão nojentas Que se pudesse Apagava da minha mente Conversas com pelo menos Mais de cinco mulheres diferentes Dentre elas Prostitutas Mulheres drogadas Enfim Um nojo Olha aí Mais bandeira vermelha E ela já presa Nessa teia das trevas E eu confrontei ele novamente Ele disse que era passado Com muito jeito E tempo Ele foi me dobrando Uhum É Eles falam de um jeito Gente Eles falam tão sério Que você acaba acreditando Eu já contei aqui Em outros relatos Que o meu ex-sociopata Ele assinava a revista Playboy E ele me largava Lá sozinha E ficava no banheiro Trinta, quarenta, cinquenta minutos Aí eu falei Gente Isso não é normal Quando eu vi Que era a revista Playboy Porque assim Era um quarto aqui Um quarto aqui Tinha um banheiro E ele às vezes Deixava a porta aberta E era de propósito Lógico Ele queria ver o meu sofrimento A minha cara de choque Gente Eu fiquei pensando Não Isso não é normal Eu fiquei tentando Dar sentido ao que não faz sentido Fiquei pensando Com meus botões E eu falei Não, não Eu vou ter que falar com ele Aí sentei E fui falar com ele Não, Cris Eu só assino a Playboy Porque nessa revista São as melhores reportagens Entrevistas que tem Eu não fico vendo as mulheres Ele nem precisou falar Ele falou com tanta convicção Juro pra vocês Depois disso Nunca mais eu falei Não tinha mais problema Pode assinar o que quiser Leva duas, três revistas Pro banheiro Que tá tudo certo Era desse jeito Como pode, né gente É demais Eu era muito ingênua E ela segue dizendo Passado algum tempo Ele me conta Que tem um filho em Portugal Me conta a história dele Que a ex-mulher Deu o golpe nele Esperou ele vir para o Brasil Para se separar E ficou com um filho Ah tá Ele é o vítima do mundo, né Esse aqui é daqueles, hein Esse aqui é das trevas Total Eu já tô sentindo cheiro De coisa ruim E ele teria de ir para Portugal Para estar com o filho Hummm Já tinha uma por lá também E me convidou pra ir E eu queria estudar direito Ser advogada Era meu sonho E daí Vi uma oportunidade ali Decidi ir com ele Tá Muito estranha essa história Mas tudo bem Falei com a minha mãe Ela deixou Ela não era uma mãe Muito zelosa E hoje vejo isso na pele E ela põe entre parentes Já vai entender o porquê também Ele foi primeiro Para arranjar A casa E etc E eu fui uns meses depois Olha Ele já te afastando De tudo e todos Ele conseguiu arranjar um quarto Para morarmos Até aí Tudo bem As coisas estavam caras Mas já tinha começado Ao contrário do que ele Havia prometido Hummm Eu cheguei lá Passado dois dias Acordei com uma sensação Muito estranha Não sei explicar Uma angústia tão grande Um mal estar Só me dava vontade De voltar correndo Para a casa da minha mãe Mal sabia eu Que era um pressentimento Gente do céu Imagino que tá por vir aí E falei com ele Que não estava me sentindo bem Que não queria aquilo E que eu queria outra coisa As pessoas aqui E eram muito grossas E eu achei aquilo Tudo muito ruim E disse que ia esperar O dia da passagem de volta E ia voltar E ia embora E ela põe entre parênteses Na época Para entrar no país Tinha que ter duas passagens Uma de ida E uma de volta E eu entrei como turista Aí que a máscara caiu Ele começou a se exaltar Começou a me xingar Chamar de nomes Do pior escalão que existe Até cuspiu na minha cara Ah não gente Não tô acreditando Não me deixou sair E tomou o meu dinheiro Pois ele precisava do dinheiro Para pagar o aluguel E ainda não tinha arrumado Nenhum emprego Quase dois meses Que ele tinha vindo E nada Passou Ele disse Desculpa Pediu desculpa Me levou para passear E a situação passou por hora Eu venho De uma família humilde E não tinha muitas condições E levei alguns casacos De frio Pois cheguei no inverno Que eram da minha mãe E outro Que era do meu irmão Que tinha me dado E ele ficou me criticando Dizendo que eu parecia Uma Maria Homem E aquilo acabava comigo Ele fazia isso Para me provocar Porque ele sabia Que eu já havia Me envolvido com mulheres Isso é interessante Resumindo a história Desde que eu cheguei em Portugal Eu virei um nada Não sabia fazer nada Tudo meu era ruim Ele tinha ciúmes doentio Eu não podia ir na praia Que era próximo Ao lugar onde morávamos Sozinha Que ele dizia Que eu ia arrumar um gringo E as brigas Começaram a se tornar Constantes e constantes E ele sempre me colocava Abaixo de zero E gritava comigo Como se eu fosse um animal Nem com um cachorro Se grita da forma Que ele gritava comigo Gente que abusivo Depois de um mês Eu descobri que estava grávida Ai meu pai Meu mundo desabou Eu com 18 anos grávida Longe da minha família Com uma pessoa Que era brigas Todos os dias Eu surtei Ponderei Interromper a gravidez Aqui é legal fazer essa prática Mas eu profundamente Não queria fazer isso Mas estava assustada Sem futuro Eu tinha 18 anos Num país Que nem forma legal Eu estava Não tinha emprego Morava num quarto Com mais 6 pessoas Naquela casa Aí que tudo piorou Aí que ele intensificou Ainda mais as brigas E ofensas E humilhações Devia ser ao contrário Né? Cris Uma mulher grávida Merece carinho e paz Exato Ainda mais ele sendo pai Né? E ela diz Mas não foi o meu caso Até que um dia Ele me agrediu No meio dessas discussões Me empurrou grávida E eu sangrei Entrei em desespero E chamei a ambulância Para ir para o hospital Fui para o hospital E lá tive que falar A verdade E aqui eles são muito rigorosos Com violência doméstica Olha, glória a Deus Que você falou Fiz uma ocorrência E isso ficou registrado Glória a Deus E ele? Bom, acelerando a história Minha filha nasceu Ele não ficou comigo No hospital No dia do parto Eu estava lá sozinha Sem mãe Em outro país Com 18 anos Indo ser mãe Sozinha Meu pai do céu E ele só foi visitar Uns três dias depois Porque ficamos internadas Pois ela nasceu Um pouquinho abaixo do peso Fomos para a loja Porque devido As gritarias e barracos Fomos expulsos Da casa que vivíamos E ele conseguiu Alugar uma loja Com a minha ajuda Eu trabalhei Até os oito meses De gravidez Eu fazia faxina Eu ajudei A pagar os primeiros aluguéis Fiz os documentos De entrada Saída E eu gostava De mexer no Corel E Photoshop E fiz isso Para ele Mas ele sempre dizia Que eu não fiz nada Que eu era Uma sugadora Interesseira Exploradora Põe um espelho Na cara dele Que ele vai ver Quem é que é isso E depois que fui Para lá Com a minha filha O inferno continuou Era porque Eu não sabia Cuidar dela Porque eu não sabia Ser mãe Fazia tudo errado Até dizer Que ela não gostava De mim E só chorava Me querendo Por causa do peito Ele dizia E eu tive Muita dificuldade Para assimilar A maternidade E ainda ouvindo isso Só piorava As brigas Começavam Por uma coisa Irrelevante Ele via defeito Em tudo E tudo era motivo Para acabar Com a minha alma Lógico Porque ele é Um sádico Esse cara É um psicopata Pelo que eu estou vendo Gente Que abusivo Você jovem Tendo que superar E aguentar Essa tortura Isso é Tortura psicológica A gente Mas aí Você fez O boletim De ocorrência E aí Ficou por isso Mesmo Ele ficou sabendo Eu creio que não Porque senão Ele ia surtar Quem te levou Para o hospital Você foi sozinha Meu Deus Ele recebe O boletim De ocorrência E ninguém vai Atrás dele O que ele fez Eu queria saber Os detalhes E ela continua Ele sabia Do meu passado Porque a minha mãe Havia contado E sempre usava Isso contra mim Falando que eu era A imagem e semelhança Do meu pai E que batia na minha mãe Ah tá Então ele quer repetir Agora ele quer ser o seu pai Repetir o que aconteceu Com a tua mãe Agora ele vai fazer Porque eu comecei a reagir E eu chegava Uma hora que simplesmente Explodia Lógico Todo mundo Ninguém tem sangue de barata Gente Você fica reativa Porque Você está presa Com um infeliz desse Em outro país Agora mais presa ainda Dependente financeiramente Agora tem filha Você não tinha Praticamente emprego E quando tinha O dinheiro era todo Para o bonitão Né Que de boniteza Ele não tem nada Só de feiura Das trevas E ela fala Não aguentava Ser humilhada Ser chamada De nomes horríveis E pesados É porque agora Você não consegue sair Então uma forma De você Sobreviver É reagir Porque se não Imagina O que ele ia fazer Acabar com a tua vida Né Ela fala Entre parênteses Desgraçada Sanguessuga Interesseira Dizia que eu era Um nada Uma podre Coitada Uma pobre Coitada Ficava sempre Comparando a vida Dele com a minha O que não tinha Lógico Porque eu só tinha Dezenove anos E ele quarenta e sete É O que você tem Que ele não tem É caráter Né E um coração E isso é o que mais importa Vergonha na cara E ela diz E isso foi Acabando comigo E com a minha sanidade mental De qualquer um Né Eu queria tirar a carteira De motorista Eu estava estudando E ele tinha E tem um modo operante Ele começa a falar E não para Enquanto eu não explodo É de propósito Uhum Se for preciso Ficar três Quatro horas Falando sem parar Insultando Fazendo eu me sentir mal Culpada Ele fazia e faz Ela ainda está com ele Meu pai do céu Espero que não Até que um dia Eu não aguentei Sair pela rua Para pedir ajuda Chamaram a polícia E para minha sorte A polícia me ajudou Glória a Deus Detalhe Ele me punha medo Para não chamar a polícia Porque eu estava Ilegal no país Mas você queria ir embora mesmo Melhor que te deportassem Né Você e sua filha E ele dizia Que se eu chamasse a polícia Que eu me deportar sozinha Glória a Deus Melhor do que continuar contigo Seu infeliz Abusivo Torturador Das trevas Demônio Me levaram para uma casa de abrigo E fiquei lá com a minha filha Uma semana Até ele me ligar E me convencer de voltar Ai não dá gente Ela fala Voltei Ai não E esse ciclo se repetiu Mais duas vezes Entre sair das casas de abrigo E voltar para ele Ai que triste gente Até que um dia Estávamos na loja Trabalhando E era um órgão do governo O pior dia da minha vida Tinha chegado Foram buscar a minha filha Porque ela não podia viver Naquele ambiente disfuncional Como eu não fiquei com ela Nas casas de abrigo Eles a levaram Meu pai do céu Gente Ai gente O que que é isso Isso não é vida não Imagina Que dor Que sofrimento Isso acontece mesmo Viu Eles levam para a casa de Foster Foster kids Foster care Fica um tempo Até resolver a situação ali Devia ter ficado no abrigo Mas olha esses seres Eles são né Tão Astutos E ela continua Se a minha vida Era um inferno Antes Agora eu vivia Com o próprio satanás Ele me culpava Dela ter ido embora Eu era culpada De tudo Tudo E ela põe tudo Em letra maiúscula Ele quebrava coisas Ele dizia Que a culpa era minha E da minha energia Que estava lá Não A energia é tua Seu infeliz Das trevas Enfim Não desejo que viver Nem para o meu Pior inimigo Eu entendo E eu sei Foi uma dor Que eu não consigo descrever Ela na altura Mamava no peito E levaram ela Mesmo assim Gente do céu Dava as horas Que ela tinha que mamar E meus seios doíam E o meu leite Foi empedrando E eu tinha que ficar Tirando com a máquina Na hora que ela comia Ai meu Deus Ai ele frio Cada vez mais Intensificava as coisas E nessa altura Já estava 100% reativa Explodia Gritava por socorro Chorava E ele sempre me colocava Como a louca Para os vizinhos Falava que eu tinha Problemas mentais E chamava Me chamava de Psicopata E narcisista Ai que conheci Esse termo Ele insistia Que eu era o problema De tudo E isso não é modo de dizer Tudo de ruim Era eu E ele Todos os dias Fazia questão De me dizer isso Gritando no meu ouvido Ele chegava na minha cara E gritava aquelas coisas nojentas Me chamava de nomes E quando eu reagia Ele começava a gravar Porque os vizinhos Já haviam começado A desconfiar Então ele tinha De todas as formas Que provar Que ele Que eu era A doente mental Esse ciclo Se repetiu Durante um ano E seis meses Que foi o tempo Que a minha filha Ficou lá Meu Deus do céu Contratamos uma advogada E eu tinha que mentir Em tribunal Antes das reuniões Às vezes dias antes Ele ficava quase Que o dia todo Repetindo na minha cabeça O que eu tinha que falar O jeito que eu tinha que agir Meu Deus Me sentia um fantoche Mas tinha que fazer E passar para as autoridades Que eu era uma maluca Para ter a oportunidade De tentar reaver A minha filha E ele como tutor dela Ah não Gente Eu tô passando mal Aqui lendo isso Vocês tem noção Do que é esse monstro? Esse ser diabólico Gente Meu Deus Esse cara Eu já vejo ele queimando É ranger de dentes É enxofre E sabe Quando Deus fala Na palavra dele Que existe E que é isso Que vai acontecer Eu tenho certeza disso Desejar isso Para alguém Não Mas Se não mudar os caminhos Se não se arrepender Se continuar sendo Um ser desse Dos infernos Vai para lá Para o esquinto dos infernos E vai ficar Para a eternidade Nós estamos aqui Nessa vida E nós vivemos De escolhas Ele sabe muito bem O que ele está fazendo E isso é abuso de poder Isso é abuso de tudo Isso é um ser sádico Um ser Eu não tenho nem nome Para falar O que esse ser é Imagina a cabeça Dessa moça Imagina o que ela Não passou na pele Só de ler isso aqui Eu entro nas histórias Gente Imagina o que não é viver Gente A filhinha dela Ser separada E agora Ela tem que falar Que ela é louca E ele vai usar isso Ainda contra ela depois Porque agora ele tem um laudo E ela tendo que mentir Falando que ela é louca E assim foi Só que um detalhe Eu nessa época Fui ao psicólogo Fui ao psiquiatra E com a graça de Deus Os laudos Eram Sempre totalmente ao contrário Do que ele dizia Por fim conseguimos Que a nossa filha Fosse liberada para a gente Isso foi um milagre Glória a Deus Me alego por você Conseguimos alugar uma casinha E fomos para lá viver E sempre continuamos A ser acompanhados Pelas autoridades Que cuidavam das crianças Para ver Se estava tudo bem E adivinha Eu vivia mentindo Porque eu achei Que a volta dela O faria mudar Mas não foi Uma semana Para tudo voltar ao mesmo Gritarias Humilhações Chamamento de nomes Na frente da minha filha Ok Não durou nem uma semana É o máximo Que normalmente eles aguentam Eu na época Já tinha deixado claro Que queria me separar E naquela época Eu dependia dele Para sobreviver Ele não me dava paz E quando eu saia E ia entregar currículo Ele não me deixava em paz Sempre que chegava em casa Ele começava Com a sessão dele De me acusar Colocar a culpa De todos os problemas Em mim Me desvalorizar Como mulher Como mãe E eu Por um momento Aguentei calada Ia para o banheiro Chorava sozinha Tudo para os vizinhos Não chamarem a polícia Gente Imagina perder a filha De novo Colocamos a nossa filha Numa creche E eu fui atrás De arranjar um emprego Quando ele saia Para trabalhar Eu me recusava A ir trabalhar Na loja dele Nessa época E Cris Ele nem me dava nada Se eu quisesse Um biscoito Tinha que me humilhar E pedir para ele E depois de muita luta Eu consegui arranjar Um emprego Numa empresa Glória a Deus Gente do céu Isso não é vida É numa empresa De construção E eu ia ser secretária Lá E fui avisar para ele Ao invés de me dar Os parabéns E ficar feliz A primeira pergunta Que ele fez Era se havia homens lá E eu disse A verdade O meu chefe Era homem E tinha mais uns dois E também tinham mulheres Foi o suficiente Para ele dizer Que eu estava indo Para lá arrumar homem Me chamando de vagabunda Interesseira E etc E etc Nisso eu comecei a trabalhar Saia às cinco da manhã Da casa De casa E ia pegar um ônibus E um metrô Para chegar lá Às sete Uau Fiz isso por uns dois dias E aí ele começou a dizer Que eu era uma péssima mãe Que ele tinha que arrumar A nossa filha Para a escola Que eu estava abandonando ela Por causa de homem E num belo dia Ele simplesmente acordou Antes do que eu E saiu para trabalhar Nós morávamos num lugar Um pouco afastado E era bem longe Da escola dela Só dava para ir de carro Ou de ônibus Mas se eu fosse levá-la De ônibus Eu não chegaria a tempo No trabalho Gente Ele fez de propósito Ali eu vi a maldade dele Aham Nesse dia levei ela Arrasada na escola Voltei para casa E vi que ele ia continuar Para que eu perdesse O meu emprego Que eu recém tinha conseguido Meu pai E ainda iria dizer Que era porque eu era ruim E não servia para nada Porque ninguém mantém Um empregado Que chega atrasado Logo no início É desse jeito Assim foi Tive que sair do emprego Eu não dizia nada a ninguém Mentia Inventava histórias Tinha um mundo de mentiras Que não era o meu Até que um dia abençoado As torturas psicológicas Começaram nesse dia E eu pedia para a nossa filha Ir dormir Pois tinha que acordar cedo E no outro dia Ele começou Ele forçava uma alegria De estar com ela Que quem via de fora Via que era forçado Apenas para me pôr mal Do tipo Nós somos normais e felizes E você é anormal e doente Eu tinha acompanhamento psicológico E ele nesse dia Depois de eu começar a chorar E a pedir Quase implorar Para ele parar E para pôr a nossa filha Para dormir Ele gravou E mandou no whatsapp Da minha psicóloga Ai gente Se eu fosse a psicóloga Hum Pra mim tinha sido A gota d'água Ele estava tentando Me pôr como louca Até para a minha própria psicóloga É desse jeito Eles tentam Praga dos infernos E eu não aguentei Comecei a responder ele O que ele adorava E dei o que ele queria Cris Ele só parava Com o que hoje eu sei Que era abuso psicológico Emocional Quando eu surtava E quando eu me descontrolava Sim Porque aí ele via Que tinha controle ainda Sobre suas emoções Ai gente doente Gente ruim E só assim ele parava E assim o fiz Nesse dia Ele começou a gritar comigo E eu gritava com ele E assim foi indo Até que a dona da casa Que a gente morava Que vivia na casa de baixo Ouviu tudo E chamou a polícia Pronto Perdeu a filha de novo Eu não me aguento Ela contou pra polícia Tudo que havia ouvido Há dias Mas tinha ficado calada Teve um dia Que a minha filha Pediu socorro E ela tinha feito Uma denúncia sobre isso A polícia chegou Tentou conversar conosco Mas ele sempre Se punha à frente E começava a me difamar Para a polícia E dizer que eu tinha Problemas mentais Que até no psicólogo Eu ia Como se ir ao psicólogo Fosse coisa de loucos É Vou no psicólogo Sabe por quê? Porque eu sou casada Com um psicopata Um ser diabólico Que é cheio dos demônios E que tenta tirar A minha paz A minha alegria De viver Todos os dias Que ele me odeia Porque ele é um misógino Porque é um ser das trevas E ele ama Fazer a vontade Satanás Que é o paizinho dele O pai da mentira E ele é filho dele Ai meu pai E ai ela diz Ou seja Ele sempre me tentava Pôr em foco Como louca Doente E problemática E por vezes Eles tinham provas Porque eu perdia Totalmente o controle Ele tinha né Provas Só que pra minha sorte A polícia Que foi lá Aquele dia Eram treinados Em violência doméstica Yes Deus cuida E logo Identificaram Que ali Algo não batia Ai glória a Deus Eles sempre que iam Outras pessoas Se mantinha calmo Falava bonito Tentava dar carteirada De que era um homem De sucesso Do bem Para enganar as pessoas Ia lá Acabada Quem tinha mais credibilidade Né Exatamente Mas ó Quem tem discernimento de espírito Vai ver Né Porque é assim mesmo Que eles agem Porque essa calma Essa frieza Que eles tem É porque eles não tem Sentimentos ali É um bando de ser das trevas Que fica ali Só Né Manipulando E você Que tá ali Mal Né Parece que é a ruim Da história Mas Deus Ele sabe de todas as coisas E ela diz Resumindo Me levaram E a minha filha Eu e minha filha Para um abrigo E lá eu comecei A minha nova história Ai graças a Deus Tomara que ela não volte Mais pra ele Gente E ele no meio disso Arranjou forma De entrar em contato E começou a pedir desculpas Ah não A fazer com que eu achasse Que era culpa minha Que aquilo que estava fazendo Era ruim Pra minha filha Mas eu não cedi Jura Cortava conversas E ele arranjava Outra forma de chegar Até a mim Não tinha nem que atender Vou acelerar a história Um pouquinho Cris Eu sou uma pessoa Muito tímida Mas na minha E ele sempre pegava Nisso Pra tentar me taxar Como psicopata E narcisista Passado uns meses Eu consegui alugar A minha casa Numa cidade próxima E o meu inferno Quase começou de novo Ele se mostrava Uma pessoa mudada Um anjo Prestativo E quando ia Buscar a nossa filha Tentava sempre Entrar na minha casa Oferecia coisas E eu durante Essa porcaria toda Que aconteceu No meio daquelas brigas Eu sempre clamava Por Deus E pedia pra ele Me livrar daquilo E cheguei a lhe dizer Isso uma vez Que Deus tinha Nos livrado dele Uau Merecido ouvir Pois bem Passaram-se seis meses Que eu estava no abrigo E eu conheci uma menina E me apaixonei por ela Ai meu Deus do céu Quando você acha Que ficou ruim O negócio Fica ainda pior Né Agora ela vai se envolver Com uma mulher Gente Satanás Não brinca de ser ruim E aonde ele entrava Nas carências Que você tinha ali Eu falo tinha Porque eu espero Que você não tenha mais Que triste Essa história Gente Ai ela fala Quando eu fui Para outro lugar Que foi onde Ela alugou a casa Nós estávamos Já namorando Só tinha um problema Ela morava muito longe E estava ficando Muito ruim A saudade era muito E a gente resolveu Morar junto Juntas Ela tinha a casa dela E eu fui pra lá Com a minha filha Imagina a vida Dessa criança Gente Quanta coisa Essa menina Já tem que fazer Terapia de hoje Pra verdade É pra ontem E estava vivendo Uma vida feliz Uhum Onde que isso é felicidade? Tínhamos os nossos Desacertos de casal Mas no geral Éramos felizes E a minha filha Já ia pra escola E eu engrenei No meu trabalho Trabalho Que eu amo Ela diz E foi estipulado Pela lei Que ele visse A filha E pagasse pensão Então eu tinha Que ter contato Com ele Para marcar os dias Dar notícias Da filha Pra ele E ali Ele encontrou Um meio Pra chegar até mim No começo Ele mandava mensagens E mensagens De áudios E áudios De cinco a seis minutos E eu não ouvia KKKKK Até que de tanto Ele mandar Comecei a ver As coisas que ele dizia Basicamente Ele colocava o lugar Que eu estava Como um sistema Que nos usava E ela põe entre aspas As vítimas de violência Para ganhar dinheiro Hum Sinceramente Ali eu vi Que ele era doente Distorcia a realidade Para moldar O que ele queria Exato O narcisista faz isso Né? Olha lá Até que de tanto Ele mandar Comecei a ver As coisas que ele dizia Basicamente Ele colocava o lugar Que eu estava Como um sistema Que nos usava Usava as vítimas De violência Para ganhar dinheiro Aham É o que ele queria Para você sair de lá Né? Até que ele começou A falar de Deus Comigo Ai eu não me aguento Gente Do que são capazes Brinca com Deus Vai brincando E quando ia deixar A minha filha Ele sempre atrasava Tentava falar comigo E se eu não ouvisse Ele ficava agressivo E eu comecei a ouvir Para que ele Não fosse agressivo Comigo na frente Da minha filha Uhum Ele veio com uma história De que agora Era um homem de Deus E que Deus Havia revelado Para ele Que havia demônios Agindo na minha vida Ah na tua Na tua vida Tudo bem que tinha Mas foi tudo transferido Pela vida dele Para a tua Né? Porque também Eu vou te falar Você Eu não sei gente Porque assim A gente não pode julgar Não Mas na terapia Gente Você precisa fazer Terapia Assim Até entender Da onde vem Todos esses traumas Tratar cada um deles Porque Eu não sei Da onde veio Essa bissexualidade Mas isso com certeza Não é de Deus Para a sua vida Ok? E eu sei Que você tem Um bom coração Que você tem Um bom caráter Você estava simplesmente Em busca de um alívio Né? Só Jesus Pode te dar Esse alívio E ela continua Que eu estava Com uma mulher E isso era errado Agora ele é Um homem de Deus Né? Que está te falando Que até quer te ajudar A você ser salva Só que os demônios É tudo nele que estava Tá? O que tinha Eu vejo na tua vida Era o inimigo Tentando te levar Mesmo para o buraco E usando das brechas Por conta dessas fragilidades Que você tinha Ele nessa época Pegava a nossa filha Num domingo de manhã E levava no domingo No fim da tarde Nossa que paizão hein? Pega no mesmo dia E devolve no mesmo dia Nem um fim de semana Ele ficava com ela Sabe o que é? Deus cuidando Protegendo e livrando Eu não ia deixar Nem um dia Se eu pudesse Né? Escolher Hoje eu vejo Que era para prejudicar E ele usava A nossa filha Para tentar prejudicar No meu relacionamento Uhum Porque se eu estava Com ela Todos os finais de semana Eu não conseguia Fazer nada em casal Com a minha companheira E isso querendo Ou não abalava A nossa relação É uma tristeza Gente eu não me aguento Ver essas coisas E ela fala A minha sorte É que ela era muito Compreensível E amava a minha filha E foi assim Durante dois anos De relação Ele quase todos os dias Enviando mensagens Vídeos sobre casamento E como o inimigo Destruia casamentos E colocava que eu tinha sido Levada por demônios A viver a vida Que eu estava vivendo Olha E colocava a vida Que ele estava tendo Agora Como a solução Para os problemas Da minha vida Aí olha só Ele sabe muito bem E ele falou O que ele sabia Né? Só que ele só não falou Que ele também Era mais um deles Querendo dizer ó Que foi o inimigo Que te fez Embora e ficar Com essa mulher Foi Mas E ele? Né? Lógico que ele Cooperou Infinitamente Para que isso acontecesse Só que ele não mostra isso Não assume Não pede perdão Não se arrepende Você falou que estava Parecendo que eu tinha Se arrependido Que agora ele é de Deus Mentira! Mentira! E ela está quase terminando Gente Ela fala Ele demonstrava Que estava bem próspero E que eu estava Perdendo aquilo Olha aí Tentando te pegar aqui ó Começou a pôr na minha cabeça Nesses encontros Nos finais de semana Para entregar a nossa filha Essas coisas Fazia eu me sentir errada E eu comecei a ter vergonha Por estar com mulher Porque Deus não aprovava aquilo Ok Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Estava errado mesmo Estava tudo errado Estava errado com ele Estava errado com ela Ai Mas aí voltar Para o demônio anterior Aí Ai meu Deus E num dia Quando eu tive um desentendimento Com a minha ex-namorada Fiz o que ele havia dito Para fazer uma vez Esperar ela ir trabalhar Juntar as minhas coisas E ir embora E assim eu fiz Cometi o erro Um detalhe doutora Ele me contou Uma história Que quando ele era novo No primeiro casamento A mulher dele Fez exatamente isso com ele Quando eu me lembrei disso Achei doentio Passado um tempo Tudo ok Ele demonstrava ser um homem de Deus Punha louvores Logo pela manhã Para ouvir E se colocava Como uma ponte Entre eu e Deus Sempre dizia Que se eu quisesse Amar a Deus de verdade Tinha que perdoar meu pai Perdoar meu pai E ele Para que Deus Pudesse me abençoar Ah ele é Deus Agora te falando Viu É profeta agora ele É profetada De satanás Na tua vida Gente Imagina a cabeça Dessa moça E eu acreditei Naquela história Cris Eu até hoje Me sinto muito confusa Em relação a isso Não sei se de fato Deus queria que eu voltasse Para ele Porque ele é minha família Ou se foi tudo uma história Para me manipular Lógico que foi para te manipular Aonde que você acha Que Deus vai querer Que você volte Com um inferno desse Com um demônio desse Com um Isso não é um homem gente Isso não é um ser humano Isso é um monstro E gente Eu não estou exagerando Vocês estão vendo O que ela passou Na mão desse cara Isso não é Digno Isso não é De uma pessoa Isso não é normal Isso não é de Deus Nunca foi Nunca será E ela diz Coisa de dois meses Começou aos poucos Eu não conseguia E até hoje Não consigo ter sexo com ele Ele tentava ter relações E eu sentia nojo Sentia desespero Uma coisa inexplicável E eu comecei A não me sentir bem Perto dele Uma energia pesada Uma coisa ruim Não sei explicar Demônio E ele começou A pegar nisso Para novamente começar A me taxar Como narcisista Olha Pela minha frieza Com ele E este afastamento E claro A falta de sexo Ah é Aí olha só Ele já sabendo Que ele é Um narcisista Ele começa a falar Que você é E olha Eu falo que Tudo coopera Para o bem Daqueles que amam a Deus Ele tentando te fazer Um mal Falando sobre isso Abriu teus olhos Deus usou Deus usou a vida dele Para você saber Sobre ele mesmo Ele procurava vídeos Que falavam sobre isso E diz que Eu sou Narcisista Ele distorce A nossa realidade Ele começa a me pôr defeito E diz que Eu o fiz Sendo que Eu apenas Respondi a ele E mostrava-lhe Que ele não era perfeito E não podia me julgar Enfim Aos poucos Ele foi me iscando E eu comecei a sentir-me Muito mal Me via o dia todo Pensando nas coisas Que ele falava E como ele colocava as coisas Eu tenho uma dualidade Dentro da minha cabeça Entre aquilo que eu vi E ouvi E o que ele diz Nossa E nesses últimos tempos Eu perdi a produtividade No meu trabalho E por conta disso Perdi alguns clientes E aí que ele intensificou Os abusos psicológicos dele Agora ele não me chama De nomes E humilha diretamente Mas deixa subentendido Uhum É Fala como se estivesse falando Numa terceira pessoa Mas eu sei que é pra mim Gente É demais, né Manda vídeos falando Sobre narcisismo E para colocar a cereja no bolo Ele começou a fazer Um curso de terapeuta Cá, 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 cá Espero que não venha fazer o meu Tá, repreendido Nome de Jesus E se antes eu não tinha razão E era louca Agora com ele fazendo esse curso Ele é como se fosse Deus na terra Na cabeça dele É, eu não aguento Juro pra vocês, gente Ele usa o que aprende no curso Pra dizer que sou eu Ele foge as situações Por exemplo, ontem Ele começou a reclamar Reclamar, reclamar Isso por uns 40 minutos A falar sem parar E eu disse Olha, por favor Para de reclamar Isso não vai resolver nada Mal exemplo e etc E nisso não respondi E detalhe, detalhe Era a véspera do meu aniversário E detalhe Não teve um aniversário Meu Que ele não arrumou Forma de estragar De alguma forma Até mesmo Quando estava no Brasil Uma vez o meu irmão Queria fazer uma festa Pra mim E eu contei Pra ele E ele começou A me chantagear Dizendo Que ia terminar Se eu fizesse essa festa Meu Deus Eu ia falar Então meu filho Tchau Fui Presente de aniversário Pra mim De Deus Pra minha vida Livramento Sai da minha vida Show Satanás E na época Ele já estava em Portugal E eu no Brasil E ela diz E no dia do meu aniversário Ele aparece Eu já sabia Ele de manhã Veio aqui em casa Que ele nunca faz Com a desculpa De pegar uma televisão Pra vender E eu já sabia Que ele ia vir Porque no dia anterior Ele disse Que eu tinha arranjado Briga Pra no dia do meu aniversário Passar com a minha Turma de lésbica E gente caída Pelas palavras dele E eu Pressentindo Que ele ia Pra me fazer O dia negro Logo cedo Tranquei a porta Por dentro E foi bem dito Bem feito Por volta das dez da manhã Ele foi lá Bateu a campainha Como se não houvesse amanhã Segurava e ficava Mesmo para incomodar E eu não abri E vi que ele pegou o celular E começou a gravar E dizer que eu era manipuladora E tinha trancado ele pra fora E ele precisando De pegar algo dentro de casa Sendo que se fosse a real Ele tinha ligado Visto que às vezes Eu durmo até um pouco mais tarde Porque a minha filha Acorda muitas vezes Durante a noite Esperei ele ir E fui passar o dia Do meu aniversário Sozinha Mas em paz E ela põe entre parênteses Um detalhe Que eu me lembrei Eu comprei um carro O que era o sonho dele Falou comigo Que eu dei A minha sincera opinião Que naquele momento Eu não podia Porque meu rendimento Havia caído E tinha que legalizar O meu carro Porque precisava dele Ele teve a coragem Ele teve a coragem De dizer que isso Era superfluo E me fez sentir A pessoa mais egoísta Do mundo Meu pai do céu E ele foi pro cruzeiro E você não foi É isso? Falou comigo E eu dei A minha sincera opinião Que naquele momento Eu não podia Porque meu rendimento Havia caído E tinha que legalizar O meu carro Aham Porque precisava dele E ele teve a coragem Ah tá Você falou que não dava Pra ir pro cruzeiro Tá Porque você pagava as coisas Então pelo visto né Ou você tinha que pagar O teu ticket pro cruzeiro Conclusão Ele foi Ignorou completamente O que falei E comprou as passagens Divididas E pôs o meu nome E veio me informar E eu fiquei sem reação E nem esbocei Nenhuma felicidade Como era óbvio E isso foi motivo Como ele me entregando Uma coisa tão boa E eu não conseguia Esboçar alegria Novamente Me mandando vídeos E me taxando De narcisista Por aquilo também Ai eu não aguento Gente é desse jeito Voltando ao dia Do meu aniversário Ele ligou Dizendo que não podia Buscar a nossa filha Na escola Me obrigando A sair do que eu estivesse Fazendo para ir buscá-la Sendo que ele sabe Que eu não ando Com o meu carro Por ele Por ele ainda estar irregular E dependia De transporte público Até aí tudo bem Relevei Ele podia ter me ajudado Mas fui E busquei a minha filha E fomos pra casa Só alegria Minha filha É a única Que me dá Forças e alegria Nesses últimos tempos Ele chegou E começou o massacre A dizer O quão errada eu era Resumindo Ele me colocava Como a pior pessoa do mundo E a pessoa mais manipuladora E doente do mundo Porque eu não quis Estar com ele Eu vendo Que ele queria Que era Me deixar mal E me desestabilizar No dia do meu aniversário Fiquei calada Muito bem Não respondia Não respondia a nada E ele vinha Gritava Intensificava Aquilo que falava Até que ele começou A chamar De mentirosa E que eu havia estado Com outras pessoas Por isso Não estava com ele Cris Eu juro Pela minha filha Eu estava sozinha O dia todo Eu sei que você estava Não precisa jurar E ali Ele havia me fisgado E ele falava 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 E eu tentava falar E ele falava por cima Nunca me deixava concluir Nenhum raciocínio Desmerecia Tudo que eu falava Até que ele começou A me atacar E a gritar Na frente da minha filha E eu não aguentei Comecei a chorar E pedir para ele parar A dizer que eu sabia O que ele estava fazendo Comigo E que eu já não sou cega E ele começou A me provocar Mais ainda E eu tentei levar A nossa filha Para o quarto dela Para não presenciar aquilo Ele agarrou ela Como se estivesse Protegendo ela de mim Ah, não aguento E eu estava apenas Querendo levá-la Para o quarto Para não presenciar aquilo Nisso Ele na minha cara Começou a me ofender Me humilhar E a me chamar de demônio E falava O sangue de Jesus Tem poder Como se eu fosse um demônio E ele estivesse falando Aquilo para me humilhar E colocar ele superior Ele é o que? Exorcizar você? Né? Sai! Sai! E dele? E os demônios que estão nele? Ele não expulsa, né? Não tem autoridade Nem para nada Ser das trevas Gente, é demais Isso daqui Eu acho que eu nunca li Um relato desse Que traste de Eu não tenho nem palavras Para falar o que esse ser é Né? Ai, senhor Repugnante Miserável É Ele usa Deus Fala em vão O nome dele Para tudo Deixa ele No dia do julgamento Vai ser bonito Se não se arrepender Coitado Se põe como abençoado Por Deus E compara a vida dele Com a minha E ele se vangloria E diz E a sua vida E a sua vida como é A minha vida é digna E a tua Seu infeliz Né? E o futuro Te aguarda Você vai pro céu Vai pro inferno Você já sabe, né? Que já tá Já tá escrito lá Hum E aí Eu fico pensando O que que leva Uma pessoa a ser assim Porque não tem justificativa Entende? Pai, o trauma que for Eu não sei qual foi o trauma Ai, que coisa horrível Nada disso justifica A pessoa decidir ser um demônio Na vida de outras E infernizar E tentar tirar a alegria Da pessoa Né? Porque ele é miserável Vive uma vida Uma vida miserável Ele então quer fazer A tua vida ser miserável também? Não E olha Não tem temor nenhum a Deus Mas Deus Ah, Deus Pesa a mão E ela finaliza Que tá quase acabando O que não tem Nem lógica Porque ele tem mais Do que o dobro da minha idade Lógico Que vai ter mais coisas que eu Isso não tem nada a ver E sabe por que ele tem? Porque é o que ele busca A caráter que é bom E isso ele não tem Né? E o que é material O que ele fica Jogando a sua cara Que que adianta Ter essas coisas? Isso não te faz ser Menos ou mais do que ele? É que ele se sente um lixo Um inferior a tudo Ele sabe que ele é um traste Que ele é uma coisa ruim E aí ele precisa por você Pra baixo te humilhar Pra ele se sentir De alguma forma superior É? E eu nisso explodi completamente Dei um tapa na cara dele Na frente da minha filha Que arrependimento Nisso que vi Eu olhei para aquela situação Que estava acontecendo No dia do meu aniversário E eu por uns instantes Entrei em mais desespero Do que eu já estava Ele pegou o celular dele Pra me gravar E eu queria morrer Não acreditava Que aquilo estava acontecendo Eu dizia Por que está fazendo isso No dia do meu aniversário? E ele dizia Que ele não fez nada E que eu que fui abusar dele E ele sempre colocou Como eu Que abuso ele E manipulo a ele Olha, essa moça só não enlouqueceu Porque Deus tem misericórdia, viu? E nisso eu corri para a cozinha Peguei uma faca E tentei tirar a minha vida Num ato de desespero Gente do céu Ele veio atrás de mim Numa mão Puxando a minha filha Pra ver aquilo E na outra O telefone me filmando Hum E ele de longe Vendo eu Com uma faca na mão Me filmando Gente E eu quando vi Minha filha Larguei a faca E caí no chão A chorar Ai, ai Ele pegou E saiu com ela Jogou dentro do carro E acelerou Eu Naquilo Comecei a chamar por Deus Aclamar E pedir libertação E comecei a desabafar com Deus E pedir perdão E assim foi Pelo menos por 40 minutos Ele Depois de ver o que viu Sumiu por 40 minutos Cris Graças a Deus Eu tive um clique Ao ver a minha filha Mas imagina Se eu faço Alguma coisa Verdade Imagina Se me corto De forma grave Ele estaria gravando Aquilo E depois Simplesmente Saiu como se fosse Tipo assim Faz ai o que você tem Pra fazer E eu volto Quando terminar Olha isso Gente E ainda se vitimizando Dizendo que eu era Narcisista Que olha o que eu tinha feito Interessante É a atitude dele De ficar te filmando Porque uma pessoa Que realmente ama A sua esposa Que realmente se importa Com a filha E com essa mãe Iria cuidar de você E fala Meu amor Você tá nervosa Vem aqui Vamos fazer alguma coisa O que tá acontecendo com você O que eu posso fazer Pra te ajudar Ele ia te acalmar Ele ia trazer alguma coisa Eu ia falar pra você Você queria um chazinho Só que não gente Você tá lidando com um demônio Né Eu sinto muito Ter que falar isso Mas é uma realidade gente A gente não pode ignorar Né Por quê? Porque ele se permite Ser usado pelas trevas E é totalmente Responsabilidade dele E jogo sujo né Porque ele tentando Te enlouquecer Nossa gente Olha Eu vou falar pra vocês Isso aqui não é fácil não hein Foi tentar tirar a vida dela Olha o ponto que chega a pessoa Por tanta tortura psicológica A pessoa só quer ver Livre daquilo né Mas Deus é mais E ainda ele se vitimizando Sendo que eu era narcisista Agora Cris Eu me pergunto Por que eu ando muito confusa Se ele fosse uma pessoa de Deus Como diz ser Um pseudo terapeuta Ele faria aquilo? Lógico que não Não Lógico que não Acabei de falar Eu nem tinha lido o que você falou aqui Ele agarraria a filha Para assistir aquilo? Não Ele no dia do meu aniversário Faria o que fez? Não Acabei de falar Um homem que ama a sua esposa Jamais faria E agiria como ele agiu Só dele ficar te filmando O tempo inteiro Eu não aguento isso gente Filma ele Né A gente não faz essas coisas Sabe? Porque A gente não tem essa maldade Essa malícia Que eles tem Mas olha A gente tem um Deus Que cuida dos seus E esse Deus Ele é o todo poderoso Então Por isso que eu falo A nossa arma Não é contra Essas pessoas E sim As potestades Que estão ali Agindo na vida Dessas pessoas Até jejum e oração E eles caem por terra Bonito Para não dizer feio E ela termina dizendo Cris Eu estou te mandando Essa mensagem Porque eu sei Que você entende Do assunto E vai saber me ajudar Por favor Me responde Eu sou a narcisista Lógico que não 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 tem chances Porque eu não consigo Tocar nele Não consigo ter sexo Nem carinho com ele Porque é um traste Das trevas E porque Querer que isso acabe Porque você está No relacionamento Com uma praga Com uma peste Com coisa ruim Gente Como é que uma mulher Vai ter vontade De ter relação Com um homem Que só humilha Que ele desvaloriza Que ele trata mal Como? Impossível Agora Falando sobre você Ela perguntou aqui também Eu tenho demônios Por ter estado Com uma mulher Não creio Que você tenha demônios O que eu creio No seu caso É que Uma pessoa Que não está Firme em Deus No sentido assim De conhecer Não estou falando Que você não é firme em Deus Não é isso Não é julgando não Eu estou dizendo assim Nós todos Eu já passei por isso também No sentido de não estar Firme em Deus No sentido de Não conhecer Da verdade Que fala Aqui na palavra De Deus Aqui tem promessas Para nossas vidas Aqui tem a verdade Que nos liberta Que é poder De Deus Que sai Ó Palavra viva De Deus É o nosso manual De instruções Então Enquanto a gente Não conhece Dessas promessas A gente não toma posse Enquanto a gente Não conhece O que Deus fala E o que Deus quer de nós A gente Fica perdida Neste mundo Onde o satanás Envia os seus fantoches Que são esses Narcisistas das trevas Para vir brincar Com a nossa cabeça Com a nossa mente Com a nossa vida Com tudo Então o que eu creio Que aconteceu com você Desde a tua infância Teria que analisar Lógico fazer terapia Não é uma consulta só Teria que ser várias consultas Até a gente poder entender Da onde vem tudo isso Mas com certeza São traumas E eu creio Que a carência é tanta Pela falta de amor Tanto do seu pai Quanto da sua mãe Porque você falou um pouquinho Também da sua mãe aqui Que é a busca nas pessoas Então você não vê Na verdade o sexo ali Mas isso tem que tomar Muito cuidado Porque Deus Ele não ensina isso Para nós Não é o que ele quer Para nós Então eu vejo Que você Realmente Não tem Consciência plena Da vontade de Deus Porque dá para ver Que você tem um bom coração Que a intenção é boa Que você tem um bom caráter Você sim é uma ótima mãe É lógico Que diante de tudo Que você passou Sua filha Acaba sofrendo Porque são traumas Em cima de traumas E eu fico Bem preocupada Com a sua filha Sim Mas por isso Que eu falo Que é tão importante Você estar Primeiro de tudo Deus acima de tudo Firme nele Busque Busque uma igreja Vá para essa igreja Sempre Não saia de lá Busque estar perto De pessoas Que são pessoas Que realmente Vão trazer Coisas boas Para a tua vida Vão edificar A tua fé Pessoas de Deus Faz terapia Busque ajuda Você diz que faz já Não sei se essa pessoa Que está te atendendo Tem plena consciência Do transtorno Mas busca ajuda Nesse sentido No mais profundo Também Porque a hora Que você estiver forte Você vai conseguir Sair disso Porque ele domina A tua mente Ele te engana muito Porque O inimigo Ele é astuto E ele conhece Muitas vezes A palavra de Deus Foi o que ele fez Ele usou A palavra de Deus Para torturar você Mais ainda Infeliz Meu Deus do céu Esse homem Está lascado Na mão de Deus E ela termina aqui Por favor Doutora Me ajuda Eu me sinto Muito confusa E eu já nem sei Quem realmente sou E do que gosto Já não sei mais Se estou certa Se estou errada Por favor Me dê uma resposta Eu nesse momento Não tenho muito dinheiro Mas posso pagar Pelo menos uma sessão Preciso de ajuda E que Deus a ilumine E continue ajudando Centenas de pessoas Como vem ajudando Amém A vida para que a gente Para que a gente possa Estar buscando mais A Ele Sabe É um resgate Um resgate Sobre nossas vidas Nossas almas E Deus tem a forma Dele de fazer isso Eu espero de verdade Que você já esteja Liberta disso Se você estiver aqui Vendo esse vídeo Manda para a gente Aí um update Porque já faz aí Quase um ano Poucos dias Para completar Um ano Desde que eu recebi O seu relato Eu não sei porquê Eu não li antes Eu creio que não era O momento certo ainda Mas hoje chegou o dia E de verdade Eu desejo Que você e sua filha Estejam bem longe Desse ser Que olha Eu falei tantas palavras Aqui para ele Mas ainda falta Sabe Ainda não veio a palavra Que caberia Perfeito para ele Podridão Sujeira Ruindade Malignidade Ele é um ser maligno Mas Deus Vai colocar ele Direitinho no lugar dele Da onde ele nunca Devia ter saído E que Deus Tenha misericórdia Que essa pessoa Se arrependa Se entregue Ao braço do Senhor Porque senão O fim dele Vai ser bem Bem Pior Do que ele tem feito Na tua vida Porque o nosso Deus Ele é justo E ele não vai permitir isso E você linda Cuida de você Fique firme em Deus No sentido de temer a ele De saber de verdade Qual é a vontade dele Para a sua vida E busque isso Renuncie Tudo que não vem de Deus Na sua vida E o tempo que passou Deus vai transformar Em bênção A partir de agora Para você E para a sua filha E vai ser testemunho Mais um testemunho Para glorificar o nome Do nosso Deus Pois ele nos ama E ele quer Que a gente esteja bem Mas para a gente estar bem A gente tem que fazer A vontade dele Escolher o caminho dele E E não deixar mais Com que essas coisas Prevaleçam Sobre nossas vidas Deus te revelou Foi para te libertar E ele fez de uma forma Inusitada Deus nos surpreende Ele usou o próprio Narcisista Perverso Maligno Das trevas Para te falar Sobre o transtorno Ele mesmo Eles mesmo Se entregam E ainda cooperou Para o teu bem Porque você acabou Descobrindo Quem é o narcisista É ele Ok Então Eu tenho certeza Que quando você Estiver Vivendo esse primeiro amor Que é o amor de Deus Por ti Toda essa coisa De não saber quem você é Que já veio inimigo Desde a tua infância Tentando destruir Tua identidade Deus vai restaurar Deus vai te dar Tudo 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 de volta Dupla honra Mas fica nele Tá Não busque nas pessoas Suprir Esse vazio As carências Porque é aí Que a gente se lasca Deus fala Para colocarmos Ele Acima de tudo E de todos Todas as coisas E as outras coisas Ele coloca No seu devido lugar Tá bom Eu espero ter ajudado Obrigada de coração Que Deus continue Guardando a tua vida Te abençoando E livrando sempre De todo o mal E vocês que estão aqui Que estão aqui no No vídeo Até agora Deixe uma mensagem Para ela De carinho De apoio Tá bom Porque eu creio Que vai ajudar Ela a se levantar Se ainda Ela estiver presa Nisso daí Um beijo enorme No coração De todos vocês Fiquem com Deus E nos vemos em breve No próximo relato Até lá Tchau, tchau